É motivo de muita alegria estar recebendo aqui os companheiros e companheiras da Comissão Pastoral da Terra. Eu acho que a luta pela terra é algo que todo trabalhador, toda sociedade deveria encampar. Hoje é um dia de festa, é um dia de lançamento de um livro que, para todos nós, não é só um livro, é um documentário. E eu fico muito feliz de poder abrir as portas da Câmara Municipal de João Pessoa, aos companheiros e companheiras da agricultura familiar, da luta pela terra, da luta por dignidade, companheiros e companheiras da Comissão Pastoral da Terra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Câmara Municipal de João Pessoa. Queria chamar para compor a mesa o companheiro Luiz Nunes, representando aqui o mandato do deputado federal Frei Anastácio. Vamos aplaudir o companheiro. Eu queria convidar para compor a mesa o companheiro João Muniz, representando a Comissão Pastoral da Terra. João Muniz, antes de vir para cá, ele vai nos brindar ainda com a boa música, que é motivo de muita alegria, a nossa cultura popular, que João Muniz também conduz. Queria convidar também o companheiro Leandro Monteiro, representando todos os agricultores. Cadê Leandro? Está no caminho, não é? Certo. E, para finalizar, antes de chamar Marcos, que é o autor do livro, que é um professor universitário, que ele está ali dando uma entrevista, nós vamos ver o que é que João Muniz traz para a gente. Já convidando aqui, sob os aplausos de vocês, companheiro Marcos Mitidiero, da UFPB, companheiro Marcos Mitidiero, da UFPB, companheiro Marcos está aqui, dizendo que nós estamos aqui iniciando, é a primeira audiência do semestre. Eu queria agradecer à Câmara Municipal de João Pessoa, que, antes mesmo de abrir os trabalhos, em parceria com o Centro Cultural da Câmara Municipal, proporcionou esse espaço. Nós estamos sendo transmitidos, está sendo transmitido, doutor Marcos, para toda a Paraíba, pelas redes sociais da Câmara Municipal. Queria agradecer ao pessoal da TV Câmara, queria agradecer ao cerimonial que está aqui, o cerimonial da Câmara Municipal, e, para mim, é uma honra receber todos vocês. Queria agora passar para João Muniz, que ele vai aqui mostrar um pouco da nossa música. A Câmara Municipal de João Pessoa 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 Porque o conflito, a luta pelo conflito na terra, é algo que teria que ser bastante combatido. E a gente vê pelo livro que, historicamente, esses conflitos, eles sempre foram, sempre tomaram proporções daquela velha luta do capital contra o trabalho. Os agricultores sempre sofreram nas mãos de usineiros, de latifundiários. E o país, de um tempo para cá, está passando por um momento muito difícil de um retrocesso imensurável. Um retrocesso onde um governo quer que a sociedade ache bonito ou goste a liberação de 239 agrotóxicos. Onde nem os Estados Unidos, nem a Europa quer. Mas veio para cá para envenenar o nosso povo. Para maximizar o lucro daqueles que detêm o poder econômico. O desmatamento, doutor, ele é claro. O desmatamento, eles estão querendo dizer que o desmatamento é bom, que vai dar desenvolvimento no nosso país. Estão querendo dizer que o trabalhador, ele precisa escolher entre ter direitos e ter emprego. Estão querendo tirar a aposentadoria do homem do campo e da cidade. Estão querendo, estão chamando de burocracia o combate ao trabalho escravo. Acabaram com o Ministério do Trabalho, estão tentando acabar com o Ministério do Trabalho. Dizendo que o Ministério do Trabalho é muito burocrático, porque fiscaliza o trabalho escravo. Isso é burocracia, dizendo que o Ministério, dizendo que a fiscalização, a política ambiental é burocracia, que está travando o desenvolvimento do Brasil. Gente, o que nós conseguimos em vários acordos com vários países, foi estabelecer metas para o nosso clima, foi estabelecer metas para nossas matas, foi estabelecer metas para que o nosso meio ambiente, ele não seja degradado. E chega um presidente que diz que tudo isso é burocracia. Diz que o trabalho escravo é burocracia. Pois eu quero dizer que, enquanto tiver trabalhadores, homens do campo, que tenham uma concepção de luta pela terra, que tenham uma concepção progressista, nós estaremos combatendo toda essa política que vem acabando com o nosso país. A violência no campo é motivo de muita angústia. Eu queria aqui, para finalizar, que quem tem que falar aqui hoje é o autor do livro, quero dizer que a violência no campo precisa ser combatida. E eu queria agradecer a CPT, a direção da CPT, por ter procurado o nosso gabinete, para que a gente pudesse oferecer esse espaço à Comissão Pastoral da Terra. Porque entendemos que esse movimento é um movimento digno, é um movimento de luta pelo campo. E nesse momento, a luta pelo campo, ela está sendo ameaçada. Ameaçada, ameaçada pela opressão, ameaçada por um governo opressor e que nós estaremos na resistência. Porque eu vi uma frase na capa desse livro, que eu vou repetir aqui, e que está sendo há muito tempo repetida. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém vai soltar a mão de ninguém. Nós somos resistência. Contem com o nosso mandato aqui na Câmara Municipal, nosso humilde mandato. Agora é um mandato de luta, não só na cidade, mas também no campo. Muito obrigado. Queria conceder a palavra ao companheiro Luizinho, Luiz Nunes, conhecido como Luizinho, representando aqui o mandato do deputado federal Frei Anastácio. Todos nós sabemos que o deputado federal, ele está em Brasília, com muitos afazeres, cumprindo aí a sua função, e que mandou um representante aqui, a altura, pelo menos ele é grandão, mas vai estar muito bem representando o companheiro Anastácio. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui representando o Frei. Parabenizar o companheiro Marcos Henriques pela iniciativa de abrir as portas da Câmara Municipal, sabemos que podemos contar, companheiro, com o seu mandato. É um mandato que está na cidade, mas também abre aí para o campo. Parabenizar o professor, doutor Marcos, pelo livro. Justificar a ausência do Frei, infelizmente ele não pôde estar presente, já esteve presente em outros momentos, mas mandou um forte abraço para vocês, dizer que a iniciativa é valorosa e que estamos juntos nessa luta. Eu não quero me alongar muito, mas queria só... Marcos falou uma coisa aqui, fiquei inquieto ali, e ele trouxe muito bem a questão do agrotóxico. A gente lutava dizendo que isso era ruim, hoje parece que é bom. O trabalho escravo também era ruim e hoje parece que é bom. Nepotismo não podia, hoje é bom. Então, estamos vivendo um momento assim de um estado de exceção e um retrocesso. Tantas lutas, lutamos tanto por direitos, hoje escutamos que você prefere direito ou emprego? Nenhum nem outro, porque a gente está vendo que nem direito nem emprego. Mas é isso, eu queria deixar aqui essas palavras e agradecer a oportunidade e dizer que contem com o nosso mandato e estamos sempre juntos. Um grande abraço. Obrigado, companheiro Luizinho. Queria convidar o companheiro João Muniz, representando a Comissão Pastoral da Terra. Seja bem-vindo, João. O companheiro Leandro Monteiro chegou. Ah, já está aí, Leandro. Seja bem-vindo, companheiro. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Primeiro, agradecer aos companheiros e companheiras que vieram nos prestigiar nessa tarde importante e especial para nós. E em nome da nossa companheira Alane, única mulher guerreira, eu quero saudar na mesa. na mesa. Eu quero saudar toda a mesa em nome dessa companheira que está aqui presente. Mas eu descobri hoje que nós, como homem que somos forte, também temos nosso lado feminino. Não é isso aí, Rafael? O nosso lado esquerdo. Vamos para a luta. Pessoal, quero agradecer primeiramente à Comissão Pastoral da Terra por ter me confiado esse momento de representar essa entidade tão importante há mais de 44 anos na luta do povo, que pretende ter terra, casa, moradia, que junto dessa caminhada defende os camponeses, os homens das florestas e das águas. E, na sua história de caminhada, a gente tem se deparado com diversos momentos de horrores, que é encarar a morte de frente. E é justamente esse dia que nos traz a mostrar os conflitos no campo. Quantos conflitos não têm acontecido em diversos anos de luta, desde as ligas camponesas que a gente pode contar, mas desde a invasão dos portugueses no nosso país, que o povo é assassinado e que o povo perde seus direitos, que o povo é oprimido. Então, a Comissão Pastoral da Terra segue nessa missão de, junto a esses oprimidos, de, juntos a esses sofridos, caminharmos em busca dessa terra prometida, dessa terra que busca leite e mel. Mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de sombrios, mesmo em tempos de lutas mais árduas, a gente está de pronto, de pé, para caminhar junto com vocês, agricultores e agricultoras, que é também a luta do povo de Deus, fiel ao Santo Evangelho, e em busca da terra prometida, terra extra, que corre leite e mel. Esse é o nosso objetivo junto a vocês, trabalhadores. Portanto, queremos deixar aqui a nossa homenagem, principalmente a homens e mulheres, camponeses e camponesas, que lutam todos os dias por um pedaço de chão. Mas eu quero não me estender e concluir dizendo o seguinte, Em tempos em que a crise vem, o pobre é quem paga o pato. A conta vem para nós, corta até feijão do prato, mas liberam para ricos, tudo isso é desacato. Em tempos de repressão, a gente fica para trás, se levanta o opressor, nas garras de satanás, perseguem quem faz as lutas em movimentos sociais. Em tempos de ditadura, democracia se abala, o ditador fala alto, tentando abafar nossa fala, precisamos ser lutadores, pois quem luta não se cala. Em tempos que o fascismo falseia o Cristo Jesus, nos põe um fardo pesado, nos crava também na cruz, destrói a nossa esperança, tentam tirar a nossa luz. Em tempos em que o nazismo ressurge num presidente, a morte é simbologia, matam índios, nossa gente, camponeses, favelados, matam por ser diferentes. Em tempos de violência, proclamada como escudo, tentam barrar nossa luta, impondo o vale tudo, enquanto o ditador fala, pretendem nos deixar mudo. Em tempos em que a justiça prende um réu inocente, mas deixa solto quem falseia, quem rouba, quem mata ou mente e sequestra por mais de um ano Lula nosso presidente. Em tempos em que o juiz, sendo picado por demo, prende Lula presidente, foi parcial ao extremo, querendo ser promovido a ministro do Supremo. Em tempos em que a política barra aposentadoria de pobre trabalhador que vive de agonia, livra milhões dos mais ricos, isso é uma covardia. Em tempos que é tão sombrios, nos resta a rebeldia, a coragem, a esperança, a luta, a utopia, e mesmo a tanta tristeza, esbanjar nossa alegria. Viva a luta do povo, viva a nossa liberdade, viva a nossa resistência e Lula livre! Obrigado, companheiro João. Queria conceder a palavra agora ao companheiro Leandro Monteiro, representando aqui os agricultores. Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma vez, é bom a gente falar alto porque isso é sinal que o trabalhador, ele ainda tem voz e tem vez, aonde vai. Boa tarde, companheiros e companheiras. Aí é bonito. Quero dizer que é um prazer estar aqui hoje, nessa tarde para juntos partilharmos essa atividade nesse momento com os trabalhadores, até porque sou um trabalhador, sou um acampado em Dom José Maria Pires, que fica lá na região de Alhandra, onde tombaram dois companheiros e também quero dizer a vocês que sou filho de assentado. Aquele assentamento que eu acredito que muitos aqui conhecem, que é o assentamento que chama-se a Grande Mucatu, que foi o primeiro assentamento aqui da Paraíba, o qual teve a participação do nosso companheiro Anastácio e também a gente sabe que sempre nos acampamentos e assentamentos ele sempre está presente conosco. Então, para mim, eu dou um voto de confiança e um voto de amizade também a ele. E também quero dizer agradecer também a mesa, que é composto do nosso querido Marcos Henrique, ele também já esteve lá no Dom José, lembra, né? Então, dizer que nós, trabalhadores e trabalhadoras, não devemos desanimar. A gente vê aí o governo querendo cada vez mais com a sua supremacia, querendo oprimir os trabalhadores e trabalhadoras. A gente não desiste. se fosse assim, nós não ocuparíamos mais terra, porque todo político, estamos aqui na Câmara dos Vereadores, porque todo político, ele precisa saber que os trabalhadores que encalejam as mãos é ele quem leva o alimento à mesa dos brasileiros. E estamos também aqui falando da agricultura familiar, no qual o nosso assentamento, ele já tem uma evolução grande. Infelizmente, nós, lá, muitas pessoas já usam muito veneno. A gente sabe que é importante que a agricultura familiar, ela é feita por pessoas que procuram trabalhar ecologicamente. diferente, mas é a mistura de pessoas, gente, que faz o mundo ficar melhor. São pessoas que pensam diferente. Imagine nós se todos pensassem igual, mas pensamos diferente e por isso que dá esse sabor à nossa vivência dos trabalhadores e trabalhadoras. quero dizer também que lá onde eu vivo tem dois anos de acampamento e lá eu tive a participação de aprender muito a respeito do campo também, mesmo sendo filho de camponês, de trabalhador, mas muitas vezes a vida, ela é feita de aprendizado. Então, nós devemos estar sempre abertos ao aprendizado, até mesmo com aqueles que a gente não gostam. até mesmo com aqueles que nos oprimem. Com isso, com as derrotas que nós muitas vezes recebemos, é com essas derrotas que nós devemos aprender e tocar o barco cada vez mais. Eu tenho sido sofredor, aqui sou trabalhador e estou falando também a respeito dos assentamentos e acampamentos, tenho sofrido muito e com esse sofrimento tenho aprendido. sempre costume ler a palavra de Deus e visto que Jesus lutou também contra os grandes. Mas a gente sabe que nem todos aqueles que têm poder eles exercem para nos oprimir, mas uns nos ajudam, a gente sabe disso, não é? A gente sabe que existe a direita e a esquerda. O método da esquerda é sempre nos defender, não é verdade? e a direita é de nos oprimir, mas mesmo assim, a gente não pode nem desanimar e nem desistir, porque a vida continua para esses trabalhadores que aqui vieram, a vida continua, devemos sempre estar de pé com firmeza, mesmo na dor, porque na dor, Jesus Cristo disse que aquele que luta até o fim, ele receberá vida e vida em abundância, e nisso eu creio como acampado e cristão que sou. Devemos acreditar sempre nisso, estar sempre dispostos a ajudarmos uns aos outros. Eu vivo numa área, aqui em Alhanda todos sabem, eu vivo numa área onde é rodeada de acampamentos e assentamentos. Então, com isso, no decorrer desse tempo, a gente sabe que muitos trabalhadores se acovardaram, passaram a defender a direita, inclusive estive em acampamento em assentamento, onde o Frei Anastácio que tanto lutou pelos direitos, pelos nossos direitos de conseguir moradia, de conseguir terra, uma família, hoje cospem num prato que comeram. Já me deparei com tantos que pensam desse jeito, mas, gente, não é por isso, sempre digo, não é por isso que nós vamos desanimar, devemos sempre lutar, lutar, produzir e resistir, pois a resistência é o que nos fará ser sempre mais fortes. Quero também agradecer a CPT que é que vem nos dando assistência aqui em toda Paraíba, sempre esteve de pé conosco, lutando, defendendo os trabalhadores na dor e na alegria. isso é importante, esse casamento entre os trabalhadores e a pastoral da terra, muito importante. Por isso, eu, como acampado, agradeço a presença de todos aqui, também agradeço a nossa representante Tânia, Lívio Tânia, para mim é uma boa, uma ótima pessoa que está sempre conosco lá, nunca esqueceu de nós e também nem o Frey. Nós tivemos conflitos lá na nossa região contra a Elisabeth Cimentos para que lá ela não se instalasse, mas foram poucos os que aderiram à nossa luta, mesmo a gente morando numa região onde só existe acampamentos e assentamentos. Como eu falei para vocês, há muitos que agora se acovardaram e defendem a direita, infelizmente, gente, mas nós lutamos, passemos um ano nessa luta juntamente com a CPT, juntamente com o Frey Anastácio. Tivemos, tive a honra de conhecer Dom José Maria Pires, que foi um grande guerreiro da luta. Meus avós contaram a sua história, né? Então, a gente aprendeu muito com essa luta contra a Elisabeth, e aí, mas por que que a gente hoje, infelizmente, quero dizer a vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que nós temos nossas casas e nossas casas são feitas com cimento. É um pouco contraditório, né? Lutar contra uma empresa que vai produzir cimento, mas ela se instalou onde existe uma comunidade, uma comunidade feliz, uma comunidade onde as famílias vivem felizes. Então, esse foi o nosso objetivo, também visando a questão do meio ambiente, porque nós, infelizmente, os políticos, infelizmente, né? Eles visam muito a evolução, a evolução, isso não tem para onde correr, ainda que um não queira, mas dez quer, então acaba aqui todos aceitando. Essa evolução é o que está levando à destruição, todos os trabalhadores e trabalhadoras sabem disso, está levando tudo à destruição, a tecnologia está demais. Então, eu venho aqui, tenho que falar também sobre a realidade da vida, onde está destruindo, principalmente, muitas vezes, o rico chega lá, o político cheio de maus intenções, começa a sondar os assentados, os acampados, sondando a família, corrompendo com dinheiro. E eu digo a vocês, trabalhadores, que está na hora de nós agir de outra forma. De que forma é essa? Não se corrompendo mais, pedindo trabalho ao invés de dinheiro, porque Deus, Ele já nos dá saúde para que a gente consiga o pão de cada dia. Ele já nos dá saúde para que assim a gente viva e construa nossas famílias. Então, não há necessidade, irmãos, de a gente estar se corrompendo com propinas. quando você se corrompe, quero dizer que o político já não tem mais compromisso com você. É verdade ou não? O político já não tem mais compromisso. Eu aprendi, eu aprendi, companheiros, a votar desse jeito, já não visando interesses próprios, mas o interesse comum para todos, porque moro numa comunidade onde todos sabem partilhar ainda. Talvez seja isso que me fez uma pessoa desse jeito, pensando diferente. Então, essa é a mensagem que eu deixo para nós, trabalhadores, que a gente aprenda quando chegar um político cheio de maus intenções nos nossos acampamentos e assentamentos a não se corromper. Então, minha gente, essa é a minha fala, que Deus nos abençoe e que nos guarde e que nós, trabalhadores, aprendamos cada vez mais a continuar lutando com firmeza e com fé. Obrigado. Obrigado, companheiro. Eu queria registrar aqui a presença da companheira Tânia, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra. Seja bem-vinda, Tânia. Queria cumprimentar e registrar a presença também da irmã Marlene, irmã Verônica, irmã Albertina, que são aí, que têm uma história de vida na Comissão Pastoral da Terra. Sejam bem-vindas. Eu queria, antes de passar para o nosso autor, eu queria ainda conceder a palavra ao companheiro Dorisval Fernandes, que tem aí também tem uma história na CPT e agora descobri que ela é artista, que também toca, além de mil inutilidades. Obrigado. É um militante de peso. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar a mesa, representante da CPT, aqui da Arquidiocese da Paraíba, João Muniz, que está na mesa, Luiz Nunes, e também representa o mandato do deputado federal Freio Anastácio, o vereador que preside essa audiência, essa sessão, que tem o seu dia a dia mostrado à capital paraibana e ao estado da Paraíba, tem se mostrado um parlamentar atuante na luta do dia a dia, na luta do povo, Marcos, que está lá na academia, que é outra trincheira de luta, minha companheira Alani, que está lá na vásia da Paraíba, mas também espalhada, atuando também em várias áreas, e o nosso companheiro que acabou de falar. Eu me inscrevi mais para para como desabafar até um pouco junto com vocês. Como ter esperança num momento tão difícil que a gente está vivendo no nosso país? E essa pergunta eu faço também para todos os telespectadores que estão assistindo à TV, Câmara, a todos os paraibanos, a todos os peçoenses. O livro Conflitos no Campo, 2018, é um caderno que traz dados, que traz informações de como nos últimos anos e no ano de 2018, aumenta de forma assustadora a violência no campo. E olha que estamos na metade de 2019 e a gente está assistindo pelos meios de comunicação como essa violência está avançando contra a classe trabalhadora. Então, esse momento é um momento de profunda reflexão que nós temos que fazer. E nós, trabalhadores e trabalhadoras que estamos aqui de várias áreas, mas outras áreas que aqui não puderam estar, outros trabalhadores, nós temos uma missão. E uma missão de conversar com cada um companheiro e cada uma companheira. Nós temos uma missão de conversar com a população de João Pessoa e da Paraíba. É preciso tocar no coração das pessoas, porque o momento que nós estamos vivendo não é um momento fácil. e eu estou me perguntando como ter esperança no momento de tanta dificuldade que nós estamos passando. Quando nós assistimos o deboche, até aqueles que foram mortos, que foram assassinados pela ditadura militar de forma tão cruel que nós assistimos, quem devia tomar a defesa, quem devia respeitar a cidadania, quem devia respeitar a nossa democracia, expressa de forma totalmente no desrespeito contra a nossa história de luta e de democracia do nosso país. Então, a nossa luta, a luta pela reforma agrária, a luta pela terra, não é só pela terra, não é só o pedaço de chão, mas é uma luta muito mais ampla. E é por isso que nós queremos dialogar com a sociedade pessoense que está nos assistindo, com a sociedade paraibana que está lá em Cajazeiras, onde a CPT está, lá em Campina Grande, lá em Guarabira. Porque a solução de muitos problemas que nós vivemos, Marcos, nas grandes cidades, nos grandes centros, passa por uma solução no campo também. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita reflexão, mas como ter esperança nesse momento tão difícil. Queria concluir tendo esperança. Nós já passamos por muitos momentos difíceis na nossa história. No Brasil e na Paraíba. Mas a Paraíba, pequenina, sempre deu um grito para não aceitar as opressões. Foi assim sempre na nossa história. Foi assim que aqueles companheiros e companheiras que faziam as ligas camponisas na década de 60. Foi assim nos anos 80, foi assim nos anos 90 e vai ser assim no momento atual que nós estamos vivendo. a Paraíba vai dar o grito como sempre deu no campo e em todas as lutas. Então, companheiros e companheiras, e o cidadão que está nos ouvindo, e a cidadã, nós estamos aqui olhando para o plenário e parece que a gente está fazendo um esforço para se manter de pé. Então, eu queria convidar cada um e cada um a gente ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé para que quem está nos assistindo possa ver na gente aqui um grupo que não se rende. Um grupo que, apesar de tudo, até nos matam fisicamente, mas não mata a nossa esperança e nem mata o nosso sonho. Então, viva aos trabalhadores do campo. E viva a nossa democracia. Viva! Continuaremos firmes e fortes. Como disse o canto de Tiago de Melo. Estamos passando pelo momento de escuro. Mas, ele continua a frase e diz, faz escuro, mas eu canto, mas o amanhã vai chegar. Vem comigo, companheiro, vai ser lindo, a cor do mundo mudar. Então, a cor do mundo vai mudar e a gente vai continuar firme nessa caminhada. Um abraço a todos. Obrigado, Dorival. Queria convidar Manuel Luiz dos Santos, ponta de Gramami. Cadê Manuel? Boa tarde a todos e a todas. É um momento de muita alegria de estar aqui. É... nesse plenário. Eu quero agora saudar toda a mesa, né? Em nome do vereador que está nos concedendo esta reunião maravilhosa para nós denunciar o que nós estamos passando e precisando. Eu sou agricultor, mas sim me criei na agricultura e vivo hoje trabalhando na agricultura, criei meu filho, mas hoje não podemos nem trabalhar porque somos ameaçados no nosso trabalho. Quando temos um produto para vender, não podemos mais vender porque somos perseguidos. Nós colocamos produto para o PAA. hoje a gente já não podemos colocar mais porque foi tirado o nosso nome. O pessoal de Ponta de Gramamo que tinha mais de 28 famílias que forneciam produto para o PAA, hoje em dia não podemos mais fornecer porque fomos cortados. E não foi nem só Ponta de Gramamo como outras áreas que foram cortadas. Então, sem a gente saber o porquê, também não nos avisaram, não disseram o que ia acontecer, cortaram e pronto, e a gente e nossos produtos, fiquemos com os produtos no roçado, vendendo de graça, é do jeito que o povo quer comprar. Porque quando nós plantamos os nossos produtos, já com esse programa do governo federal, via prefeitura, é para comprar nossos produtos por um preço justo, aí de repente vem uma perseguição dessa, pegar os nossos produtos e dar de graça aos outros, porque a gente foi cortado do PAA e hoje não sabemos, vamos trabalhar e não sabemos como negociar. Vamos para as feiras, negociar nas feiras, porque nas feiras é livre e nas feiras que a gente vende, porque os produtos que sobravam a gente vendia na nossa feira e hoje a gente somos obrigados a vender os atravessadores, porque o produto que sobrou que a gente vendia para o PAA a gente não tem mais a quem vender. Então vamos vender barato, o precinho lá embaixo. Então é o que está acontecendo com os agricultores no campo hoje. Agora eu quero pedir aos nossos companheiros, a todos os agricultores e agricultoras que nós vamos resistir, a gente não vamos calar nossa boca, vamos resistir e peço resistência aos nossos companheiros para nós resistir e para nós buscar nossos direitos, porque temos os nossos direitos. Então eu creio que os homens de capacidade nos ajudam com o movimento a CPT que nos acompanha desde o início da nossa luta, que ela não vai deixar de nos acompanhar e de nos orientar e para nós buscar nossos direitos. Então é o que eu quero dizer hoje aqui, denunciar para a sociedade, para a população e dizer que são essas palavras que eu tenho para dizer hoje aqui na Câmara Municipal de uma pessoa. Agradecer ao seu Manel. Falou aí com muita emoção, o homem chega e ficou vermelho. Mas tem que ser, não é, seu Manel? Com garra. Queria convidar aqui, representando o movimento dos trabalhadores sem terra, a companheira Eva Vilma. Convidar aqui para a mesa. Enquanto a companheira Eva, chamo a companheira Eva que participou de um momento muito triste, não sei se vai estar no livro, se deu tempo, mas recentemente nós tivemos dois companheiros do MST assassinados, e já está no livro, é importante que acho que esse ponto vai ser tocado pelo professor Marcos. Mas antes de Eva falar, eu queria ouvir a Lani, que também queria resolver eu falar. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu não ia falar, não, mas já nos negam tanto, já nos matam tanto, nos calam tanto, que eu disse eu não devo fazer isso. Minha responsabilidade aqui é de falar e de denunciar e comprovar aquilo que o livro vai trazer. Mas antes disso, eu queria agradecer principalmente as camponesas e os camponeses que vieram, que saíram de suas casas, deixaram sua produção, trouxeram seus filhos e suas filhas e que vieram aqui prestigiar esse momento que não é tão bom, mas que é necessário ser dito e é necessário ser denunciado. E aí, eu queria também trazer que, infelizmente, hoje, no campo, nós, mulheres, somos as principais vítimas da violência. Infelizmente, não são contabilizadas porque nós, em sua maioria, não temos coragem de denunciar. Mas o número de mulheres que sofrem hoje abusos sexuais, psicológicos e físicos é muito grande. E nós, como agentes pastorais, nós, como militantes, nós, como mulheres, que, ao decorrer do tempo, tivemos a oportunidade de ter acesso à formação para que pudessem despertar a nossa consciência crítica, o nosso protagonismo feminino, a gente deve denunciar e ocupar os espaços de tribuna, os espaços que tiver oportunidade de denunciar e de falar, dizer que nós não nos calaremos e não vão nos calar. Principalmente nessa tristeza que nós estamos vivendo de retrocesso, que está nos indignando demais e que nós façamos como Margarida Maria Alves, que nós façamos como Elizabeth Teixeira, que continuou a luta dos companheiros e das companheiras que lutaram e que, infelizmente, foram tombados. Mas aí eu queria trazer uma frase que, quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. E eu queria que vocês repetissem comigo. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Nenhum homem retrocede. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. obrigado, companheira Alane. Eu queria conceder a palavra agora à grande companheira que eu tive a oportunidade de militar com ela nas lutas do campo, companheira Eva Vilma. Grande prazer lhe receber aqui, Eva. Representando o MST. Essa cova que estás com palmos medida é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe nesse latifúndio. Bom dia, boa tarde aos companheiros da mesa, boa tarde aos trabalhadores e às trabalhadoras. Com imensa satisfação que a gente se faz presente no lançamento desse caderno dos conflitos agrários. Quero saudar a todos, em especial ao companheiro Léo, que, inclusive, eu estou bastante emocionada, porque, infelizmente, pela questão da própria violência, eu fui impedida e estou impedida de conviver com os companheiros do Dom José Maria Pires, inclusive da companhia de Léo, e é uma satisfação e uma emoção muito grande reencontrá-lo. E a minha fala hoje é emocionada justamente por causa disso. A Lana colocou muito bem essa questão do papel da mulher, mas eu vou trazer presente mais essa questão da violência, porque, quando a gente é vítima dela, quando a gente tem um companheiro ou uma companheira que tomba na luta, que é arrancado da nossa convivência, é uma coisa que não tem teoria que explique. E eu iniciei com parte dessa poesia porque estão nos matando todos os dias, estão nos matando, estão nos caçando, a mídia não coloca isso em pauta, esse desgoverno que está tirando todos os nossos direitos e tirando, inclusive, a pauta da reforma agrária, um país tão gigante como esse, onde é a agricultura familiar, é o agricultor familiar, é o assentado que produz alimento para as mesas das cidades. Mas, mesmo assim, são dias difíceis, dias que, inclusive, precisamos ir para a luta, precisamos fazer trabalho de base, tanto nas cidades como dentro dos nossos próprios assentamentos e acampamentos, porque o que a gente está vivenciando, principalmente nessas questões dos despejos, dos acampamentos, não são só os acampados, mais que estão correndo o risco de serem despejados. Até os próprios assentados também se corre esse risco. E não existe outra solução a não ser essa questão de a gente lutar todos os dias e lutar pelo nosso pedaço de terra, lutar pela nossa soberania, não deixar tirar novamente o que nos pertence. Então, lançamentos de espaços como esse, essa questão desses cadernos de conflito, eles são de extrema importância. E hoje a gente tem que trabalhar todo mundo junto, CPT, MST, partidos de esquerda, outros segmentos, sociedade civil, porque somente dessa forma é que a gente vai conseguir transformar essa realidade que esse país se insere. E aí, para que a luta dos companheiros e das companheiras da CPT, do MST, que tombaram, que o seu sangue não seja derramado em vão. Quando o companheiro Marcos Henriques coloca que a gente do MST, nós passamos por essa situação, inclusive, eu tive duas opções e hoje em dia eu já não tenho mais medo, porque eu não, hoje, nos dias de hoje, eu não tenho mais medo de dizer que eu sou sobrevivente daquela chacina. Eu tinha duas opções, ou eu me acovardava e corria e me escondia, ou eu permanecia na luta, porque, para que valesse a pena o sangue dos companheiros que foram derramados. E eu fiz a opção de permanecer na luta, porque eu não sei fazer outra coisa na minha vida, a não ser lutar pela agricultura familiar, lutar pelo homem do campo, lutar pelos nossos assentamentos e nossos acampamentos. Por isso que, mesmo que um dia queiram tirar a minha vida, mas eu não vou sair da luta nunca mais. Quando o campo não planta, a cidade não janta. Quando o campo não planta, a cidade não janta. Quando o campo não planta, a cidade não janta. Antes de passar para o professor Marcos, vamos ouvir agora Enoque Joaquim. Enoque está aí? Está ali. Está ali. Quero dizer boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde. Eu estava escutando ali, aí a menina perguntou se eu queria dar uma palavra sobre a discussão sobre o nosso país, as coisas que vêm acontecendo no nosso país. E também estava vendo os trabalhadores reivindicando os seus direitos. Então, eu também parabenizo também, que eu também sou trabalhador. No ano de 90, eu vim para Paraíba, eu sou pernambucano, entendeu? vim para cá atrás de trabalhar e concluí o meu ensino médio. Eu concluí com muita luta, entendeu? Com muita luta eu concluí, mas Deus é maior na nossa vida, entendeu? Então, eu também não quero, todos nós têm seu departamento, a sua escolha e vejo também, e venho olhando a política do nosso país também. Eu venho acompanhando a trajetória política do nosso país, lá de Fernando Henrique para cá, mas eu não tenho visto o nosso país ter crescimento, eu tenho visto muito, sabe o quê? Desigualdade. Desigualdade, eu tenho visto muito. E o povo vem lutando através disso aí, mas não vem entrando nenhum presidente que venha trazendo para combater a desigualdade no povo brasileiro. quem é que viu isso aí até agora? Pergunta, quem foi que viu? Ninguém, né? Ninguém viu isso aí até agora. Então, vem presidente, entrando presidente, mas só que não é só o nosso país, não é só formado, é um conjunto de políticos, entendeu? É um conjunto de políticos, então, é formado por, começando por vereador, é deputado, é prefeito, governador, deputado estadual, deputado de federais, senador e governadores. Mas só que a gente vê de uma ponta a outra, é corrupção, é só o que eu tenho vendo, é que nem Ratinho, Ratinho do seu programa falou, até quando nós vamos viver, até quando nós vamos viver essa violência no nosso país? Que não entra um presidente que trabalha a favor da nação? Tem muitas pessoas aí que são lesadas, pessoas que, às vezes, não têm leitura, não têm cultura, e são lesadas através de conversa, entendeu? Através de conversa. É como aquele Tiririca, ele se elegeu, saiu, ele teve uma reportagem com quem? Com o Sérgio Cabrini, entendeu? Aí, o que foi que ele disse? Muitos políticos sobem em cima de palanque para prometer para o povo, prometer para todos que estão aí. Aí, se a promessa é se cumprir, Tiririca, é conversa fiada, ele promete isso, é tudo conversa. E é verdade mesmo, eu já estou com 52 anos e eu não tenho visto nada de cumprimento, entendeu? Até o meu professor em sala de aula, a maioria é do povo rico, aí ele bota um professor na sala de aula, para dar aula, mas, é para você fazer, faça que aprenda, faça que aprenda, mas não aprende, não ensina bem, entendeu? Para o que? Para não tomar a vaga deles, para eles continuarem sempre, como diz a história, herança hereditária, é para não tomar nada dele, aí ele sai, fica o filho dele, mas o pobre aqui no Brasil não é para ter ver de nada, entendeu? Quer dizer isso, não ter ver de nada. E através, e como eu tenho visto aí muitos políticos se elegendo, não tenho feito coisa nenhuma, não vejo nada disso. eu vejo presidente, como quem? Como Fernando Collor de Mello, entrou, está sendo agora, procurado, não sei quantos milhões, peço mais de 100 milhões, Aécio Neve, também, procurado, prenderam ele, prende e solta, prende e solta. Obrigado, companheira. Como é que pode uma coisa dessa? Agora, isso é democracia? Isso é democracia? Obrigado, companheira. Entendeu? Não existe isso. Aí o quê? Entrou Dilma, não fez nada. Entrou... Não fez nada. Entrou Lula, não fez nada. Pessoal, 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 vamos deixar ele terminar. Eu tenho o meu direito. Vamos deixar ele terminar. Eu tenho o meu direito. Beleza, beleza. Eu disse aí que tem gente aqui que diz que tem que Lula não sei o quê, não vai estar devendo até o cabelo das cabeças. Está vendo? Beleza, companheira. Eu tenho uma casinha simples desse tamanho, eu sou trabalhador, vem de picolé, sabe quantos anos que eu vivo aqui? Eu cheguei com 24 anos, estou com 52, vou fazer 53. Passei nove anos desempregado, desempregado, só trabalhando, vendendo picolé. E só o político de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. Obrigado, companheiro. Cabedelo, como é que está? Bora lá. Está vendo? Valeu. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu vou ter que falar a verdade. Entendeu? Olha, Lula construiu aí hospital. É porque a gente tem ainda o livro para apresentar. Lula construiu hospital lá na Venezuela. Eu tenho uma prima casada com o cabelo da... Concluindo, concluindo. Professor federal, lá da Paraíba. Ele disse, ele disse aqui que o senhor vendeu a prefeitura por 30 milhões. Está vendo aí? Beleza. Lula construiu uma ferroviária nos Estados Unidos. Se for meu pai que fez coisa errada, eu tenho que dizer a verdade. Porque se você quer mentira, a justiça vem e leva e tem direito de me levar que a lei diz isso. Beleza, companheiro. É ou não é? Muito obrigado. Deu? Então, parabéns nisso aqui. O trabalhador aí, que estão muito desenganados com isso aí. Tem que dar seu voto de confiança, entendeu? A quem trabalha e quem luta por vocês. Até agora, nem o presidente entrou para fazer isso. Agora, estamos fazendo esperança. agora nesse. Esse entrou, já está fazendo alguma coisa melhor. Já contou? Está sim. Está. Beleza. Obrigado. Obrigado. Está fazendo alguma coisa melhor. Carnaval. O que significa o carnaval? Espera aí. O que significa o carnaval? Espera aí. Obrigado. Obrigado. O que significa o carnaval para vocês? Obrigado, companheiro. Obrigado. 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 Obrigado, companheiro. Obrigado. 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 É por cada hora. Obrigado, viu? Então, gente. Então, eu queria, eu queria agora para a gente passar para o fato gerador da nossa audiência, que é a questão do livro. eu queria só sugerir que o companheiro assista a outro programa que não seja o Ratinho. Mas eu queria passar agora, então, para o companheiro Marcos Mitidiero, da Universidade Federal. Eu queria uma salva de palmas, que é o autor do livro. Boa tarde a todas, a todos. gostaria de começar agradecendo o convite da Pastoral da Terra, que nunca é convite, Tânia, é convocação. Então, eu agradeço a convocação. Acompanho a Pastoral da Terra desde 2004. Conheço a Tânia e a companheirada inteira desde 2004. Então, é o momento de agradecer vocês por participar deste lançamento. Também agradecer o Marcos Henrique por abrir a casa que deveria ser do povo, a Câmara Municipal, como todas as casas legislativas, deveriam ser uma casa do povo. E hoje ela está sendo a casa do povo. Tomara que a gente fotografe muito esse dia, porque eu nunca vi a câmera dessa forma. Então, agradeço. Também parabenizo pela sua ação, Marcos, de proporcionar este lançamento aqui. Queria dizer, de início, que há muitos anos eu faço este trabalho junto com a Pastoral, acompanho a Pastoral, e há muitos anos eu escrevo para esta publicação. Eu não sou o autor único, é uma publicação com muitos autores. Inclusive, queria fazer menção a dois autores que estão ali atrás, a Brenna e o Lucas. Levantem a mão, Brenna e Lucas. São dois jovens que trabalham comigo lá na universidade que me ajudaram a fazer este texto. É um momento, na verdade, triste de nós estarmos aqui lançando um livro, com quase 200 páginas, que representa violência, que reúne dados de violência, que reúne textos que, na sua base, está a violência. Eu tenho plena certeza, absoluta certeza, que nenhum país do mundo será verdadeiramente democrático, será uma civilização, com sentido lato da palavra civilização, se nós tivermos que publicar, ano a ano, 200 páginas de violência, de dados de violência. Então, eu queria fazer esse preâmbulo e dizer que, para mim, esse lançamento é também um pouco sensível, porque, depois de 22 anos que eu estudo e acompanho a questão agrária brasileira, eu nunca tinha vivido um momento de conhecer alguém que tenha sido assassinado no campo. E eu conhecia o Orlando, então, está aqui, Marcos, já está relatado na publicação, o assassinato do Rodrigo também, do Bárbaro, assassinato, inclusive escrevi um texto que se chama Brutalidade na Luta pela Terra da Paraíba, narrando esse episódio. Então, para mim, ter ido lá no velório, aquele dia, e de ver o cadáver, lá foi marcante, foi muito triste. Então, não há o que comemorar esse lançamento. Vou me valer de uma frase, que eu sempre falo ela, acho que o pessoal da Pastoral já está cansado, mas de uma frase do Dom Tomás Balduíno, quando veio lançar o caderno aqui, 2010, 2009, não lembro, e o Dom Tomás diz, o meu sonho é não lançar esta publicação. O meu sonho cotidiano é nunca mais ter que estar aqui para lançar uma publicação que vai tratar de violência. Queria fazer um preâmbulo antes. O que eu vou fazer aqui? Vou apresentar o Conflitos no Campo Brasil 2018. São vários autores que são convidados, aliás, é interessante falar dos autores, Marcos, porque não é só acadêmico que escreve. São militantes, são agentes pastorais, são teólogos. Inclusive, esta é uma edição especial no sentido das reflexões, porque tem um texto do Michel Lovie. Quem é o Michel Lovie? O Michel Lovie hoje é considerado, talvez, entre os cinco maiores intelectuais do pensamento crítico mundial. Ele é brasileiro, mas vive na França praticamente a vida inteira, então se confunde que ele é francês, mas ele nasceu no Brasil, e é tido como um dos cinco maiores intelectuais hoje vivos no mundo, e tem um texto dele aqui que eu acho muito interessante a companheirada ler. Antes de apresentar os dados, o que eu vou fazer? Vou apresentar os dados, ok? E algumas reflexões, e no máximo aqui 20 minutos, para não cansar vocês. Mas antes, eu vou... Só um minutinho, que deve ter algum problema na técnica. Você pode ir falando um pouco, explanando, enquanto a gente ajeita aqui a técnica. Ah, está. Então, está bom. Já vai projetar aí na tela, mas eu quero, antes de chegar na publicação, fazer um depoimento de alguém que está... Cadê o Dorival? Dorival não está aqui. Dorival está ali. Alguém que está na academia há muitos anos, Dorival. E a academia agora está tendo que acordar na marra, porque se vocês, homens e mulheres do campo, são atacados a vida inteira, nós agora da universidade estamos sendo atacados frontalmente, e agora a universidade tem que aparecer, ela tem que se posicionar. Então, quero fazer um breve depoimento, que é um pouco da minha vida dentro da universidade, e a opção que eu fiz, que foi estudar questão agrária brasileira, estudar a luta pela terra no Brasil. Quando eu entro na universidade, em 1996, e eu escolho estudar geografia agrária, portanto, a questão agrária brasileira, o que estava na moda naquele tempo, o que todo mundo falava, quem ia estudar MST, CPT, o grande conceito, o conceito é a nossa ferramenta dentro da academia, é a nossa inchada. Como é que o acadêmico trabalha? Nós trabalhamos com conceito e com teorias. Essas são as nossas ferramentas. O grande conceito que estava na tela, vamos dizer assim, em 1996, era o conceito de luta pela terra. Onde eu ia era luta pela terra, luta pela terra, luta pela terra. 96. Já no começo do novo século, 2001, 2002, apareceu um novo conceito, muito importante, o de luta pelo território. Começou a aparecer na boca de todo mundo, de pesquisadores e dos movimentos sociais, a ideia de luta pelo território, ampliando a noção de luta pela terra. Não é só pela terra, nós estamos lutando por algo mais amplo, por terra, por cultura, por democracia, por igualdade política, por igualdade de gênero, por produção de comida boa, livre de agrotóxico, e muitas outras dimensões. Portanto, a ideia de luta pelo território foi muito importante. E ela nasceu... Isso é muito interessante. Esse conceito nasceu não só de um acadêmico como eu, um pesquisador como eu. Surgiu da relação com vocês, com os movimentos sociais. Então, foi uma simbiose, e esse conceito ficou popular, gente. Onde você anda na América Latina, se fala em luta pelo território. Mas, companheiros, eu estou notando, nas minhas andanças, e, sobretudo, no momento de biblioteca, que a gente vai ler os textos e os livros, apareceu um novo conceito. Vou chutar aí os últimos três, cinco anos. Um novo conceito, que se chama Luta pela Vida. E agora, companheiros, não é um conceito assim, não é um avanço intelectual, não é um progresso intelectual. Passou de luta pela terra para luta pelo território, agora luta pela vida. Na verdade, começa a aparecer esse conceito por causa da realidade batendo na nossa cara. Ou seja, nós estamos ameaçados. O conceito de luta pela vida começa a aparecer porque a reprodução social, social, sobretudo das classes mais baixas, estão ameaçadas. E aí começa a aparecer luta pela vida, luta pela vida, na boca dos movimentos sociais e na boca de intelectuais, de pesquisadores que estão ligados à questão, às lutas sociais, tanto no campo como na cidade. Então, eu, lá na bibliografia, eu sou papa-livro, leio bastante, você começa a ver na literatura território de vida contra território de morte, projetos de vida contra projetos de morte. Tem um conceito agora de um africano chegando aí que está todo mundo citando ele agora, que é o de necropolítica. Olha o conceito, necropolítica, política da morte. Então, eu queria dar esse depoimento no sentido de que a nossa conjuntura e o nosso tempo estão cada vez mais difíceis. Só um minutinho. Por favor, queria que a técnica filmasse ali o data show, o PowerPoint, desculpa, o notebook. O pessoal da TV Câmara, por favor, o notebook. Pode falar, que eles vão... Tá. Bom, agora projetou. Portanto, vivemos num momento trágico. Então, esse preâmbulo que eu queria fazer e pegar uma coisa que o Dorival acabou nos provocando. E eu fico muito desesperado, Dorival, em buscar esperança. As minhas falas, as minhas análises estão muito pessimistas. eu estou um pouco dominado pelo pessimismo. Mas, quando eu vou para os movimentos sociais e quando eu vou debater com os movimentos sociais, nasce um otimismo, viu, Dorival? Há um otimismo no povo trabalhador organizado. Há um otimismo e uma preparação para a gente resistir. E uma coisa que me tocou muito, Marcos Henrique, foi a entrevista, a batalha para o Lula poder conceder uma entrevista. Além de preso, tiveram que batalhar para ele conceder uma entrevista. E aí, depois de, acho que um ano, preso, deixaram ele fazer uma entrevista. E eu fiquei ansioso para assistir a entrevista do Lula. Foram duas horas. Foram duas horas de entrevista. Foram duas horas de otimismo. Uma fala otimista. Aquilo me machucou, porque eu fiquei lá assistindo em casa e falei, eu estou aqui solto, pessimista, pessimista. O camarada está lá dentro, de forma escandalosa, agora com as revelações. Nós já sabíamos, a gente já tinha certeza, só não tinha prova material. Agora nós temos as provas materiais de que uma quadrilha colocou ele de forma injusta na cadeia. E aí você vê o camarada numa fala otimista. Então, nós temos que buscar, no meio desse pessimismo enorme, um otimismo, buscar esperança nas mudanças. Bom, feito esse preâmbulo, vou apresentar aqui os principais dados de 2018. A Pastoral, gente, reúne dados desde 1985. A Comissão Pastoral da Terra, a Nacional, fica lá em Goiânia. Goiânia recebe os dados do Brasil inteiro e sistematiza esses dados. Então, tem dados de violência no campo, de conflitos no campo, e tem dados de conflitos pela água e dados trabalhistas de superexploração do trabalho e de trabalho escravo. Portanto, eles reúnem esses dados e nos convidam para fazer reflexão sobre esses dados. Então, selecionei para vocês aqui em 15 minutos, que eu consigo falar, os principais dados desta triste publicação. Ok? Acho que não está passando. Como eu não vou conseguir ler, porque está longe ali, eu vou falar de forma, mas vocês vão estar acompanhando aí. Os dados gerais de violência aumentaram em 2018. Envolveu, em 2018, os dados registrados pela CPT, envolveu quase um milhão de pessoas em disputa, em luta pela Terra. Um milhão de pessoas. É o maior número de pessoas nos últimos anos envolvido à luta pela Terra. Ou seja, os dados de conflito ampliaram. Ou seja, em um país que se predispõe a uma civilização e democrático, dados de conflito deveriam diminuir. E eles aumentaram. Outro dado importante são os dados de conflitos pela água. A pastoral nos ensinou, e isso é interessante, porque vem da pastoral da Terra, nos ensinou o seguinte. Já pronto, já ajuda. Aí acho que dá para todo mundo. A pastoral nos ensinou o seguinte, que não se entende mais luta pela Terra separada da luta pela água. Então, agora, nós temos, desde 2002, dados de luta pela água. E o que o relatório de 2018 revelou? Vem aumentando as notificações de conflitos e de violência pela água. E a Paraíba, como nós sabemos, ela tem uma área significativa semiárida, portanto, ela está notificada em áreas de conflito pela água. Outro dado importante é o de trabalho escravo. A pastoral contabilizou, em 2017, o ano passado, 66 casos. Eu tenho um texto sobre isso interessante. 66 casos de trabalho escravo no Brasil só. E agora, em 2018, Marco, agora chegou a... Vocês estão vendo aí? 276 casos de trabalho escravo no Brasil. É muito ou é pouco, Marco? É muito pouco. E por quê? Porque nós não temos mais base de dados. O governo Temer cortou todo o recurso para investigar trabalho escravo no Brasil. E o atual governo seguiu na mesma linha. Então, se a gente vai analisar os dados, acha que é pouco ou acha que está diminuindo o trabalho escravo no Brasil? Na verdade, é que nós não temos dados. Mas nós temos hipótese. Está aumentando. Quando você vê um deputado ruralista como o Nilson Leitão propõe um projeto de lei, propõe um projeto de lei que possibilitava o fazendeiro pagar o seu trabalhador rural com comida e casa, o que é isso? É escravidão. Na lei, permitindo assim, eu dou casa e comida para ele e esse já é o salário, é a grande parte do pagamento dele. Eles tiveram coragem de propor leis desse tipo. Então, nós, como hipótese, sabemos que estes dados de trabalho escravo é um grãozinho de areia na realidade brasileira. Nós estamos em 2019, nós estamos no século XXI, e estou aqui falando para vocês de trabalho escravo. Ok? Bom, e um último dado, antes de mostrar os gráficos, são os gráficos, os dados de assassinato. Os dados de assassinato diminuíram, e nós temos que pensar, e graças a Deus diminuiu, é um dado feliz nosso. Diminuiu de 71 assassinatos em 2017 para 28 assassinatos em 2018. Para nós, é uma felicidade, a gente queria chegar no zero, porque é saber que companheiros morrem de forma bárbara na luta pela Terra. Temos que sempre lembrar 2017. 2017 teve cinco massacres. Não tinha um grande massacre no Brasil desde Eldorado Carajás em 1996. E aí, no Temer, ainda, 2017, cinco massacres. O massacre de Pau d'Arco, bárbaro, lá no Pará, com dez companheiros assassinados, e o massacre de Colniza, no Mato Grosso, com nove companheiros barbaramente assassinados. 2017 foi um ano de massacres. E 2018, Marco, houve uma redução muito grande dos assassinatos. Então, este gráfico vai nos mostrar uma linha de assassinatos de 1985 a 2018. E nós vamos ver pico de crescimento de assassinatos, como lá no final da década de 1980, depois um aumento de assassinatos de 2002, 2003, e depois, de novo, aumento de assassinatos de 2015, 2016. Para explicar esses picos de assassinatos, nós temos que rebolar academicamente. Por quê? Olha só que interessante, tristemente interessante, 1986, 87, 87. Ainda bem que é um forró. Em 1986, 87, 88, há um pico de número de assassinatos. O que significa esse período na história do Brasil? Fim da ditadura militar, primeira Constituição cidadã. Depois tem um novo pico, 2003, de assassinato. O que significa esse pico? a chegada ao poder do primeiro partido de esquerda e do primeiro trabalhador à presidência da República. Opa, tem algo contraditório. Aumenta o número de assassinatos quando o período é democrático. O que significa isso? Os ruralistas não querem democracia, eles se armam em períodos de ares democráticos. Eles se armam. É, Marco, mas como você explica 2015, 2016, 2017? Eu explico pelo golpe, pelo tudo pode. Foi dado o golpe, quem foi a base do golpe? Os ruralistas. 50% dos votos que derrubaram a Dilma vieram da bancada ruralista. 51% dos votos que asseguraram o Temer na primeira denúncia contra ele foram dos ruralistas. Na segunda denúncia contra o Temer, adivinha o grosso dos votos? 55% dos votos da bancada ruralista. Portanto, é um agrogolpe esse período. É um agrogolpe. E aí, foi um período de licença para matar e aumentou. Só que diminuiu em 2018, Marco. Por que diminuiu em 2018? Muita gente dos movimentos sociais tomaram cuidado, como a Eva passou a tomar muito cuidado. Todos os movimentos passaram. Então, a gente pode criar hipóteses para explicar esta redução. Mas o que mostra esse gráfico? Mostra isso, mostra assassinato, mostra que não tem nada de pop. Tem, tem de tech, é muita tecnologia, mas é muita violência junto com a tecnologia. São essas contradições que dão nó na nossa cabeça. Em lugares absolutamente modernos, do ponto de vista da técnica e da tecnologia, à violência. Então, é uma contradição muito grande e que marca a história, a história triste dos conflitos do campo. e que pode voltar a aumentar, gente. Nós estamos no momento de incentivo à violência. De incentivo à violência. O anticristo, não falo mais o nome dele, irmã Marlene, para mim é um anticristo porque nós vivemos no período mais anticristão público já visto na história. o anticristo propôs, disse que vai propor, então tem que, já que está filmando, vai propor, está filmado, que nós vimos, está na mídia, Jornal Nacional, vai propor um projeto de lei que inocenta qualquer dono de fazenda, qualquer fazendeiro que atirar e matar um sem terra. Aí. E sabe o que choca isso? Sabe o que choca isso? É que nem o mais violento coronel teve coragem de propor uma lei dessa. Você já viu, irmã Marlene, irmã Tânia, algum deputado aqui da Assembleia Legislativa falar, vamos propor um PL de lei que permita matar? Nem os fazendeiros, Tânia, nem o Ronaldo Caiado, nem a liderança da bancada ruralista teve coragem de fazer isso. Por isso não dá mais para falar o nome, é o anticristo. E o anticristo está aí, está na terra. Voltando a outros dados, esses foram os dados de assassinato. Há os dados de 2018, gente, os dados de expulsão de famílias da terra e de despejo. São dois conceitos diferentes. Expulsão, a pastoral considera quando o poder privado expulsa, as famílias camponesas ou os índios. O despejo aí é por meio do poder público, é por meio do judiciário, quando o judiciário faz a famosa reintegração de posse ou o pedido de despejo. Olha o que os dados dizem. Em 2018, 2.307 famílias foram expulsas pelo poder privado. Quem é o poder privado? o fazendeiro, os empresários, grileiro, mineradora. Nesta publicação tem, acho que, uma grande novidade intelectual, vamos dizer assim, de interpretação da questão agrária brasileira. Dois autores, um deles é amigo meu, é geógrafo, dizendo o seguinte, Tânia, como vocês fizeram na pastoral há 10, 15 anos atrás, não pode separar a luta da terra pela água. Eles estão falando agora, não pode-se entender a questão agrária brasileira e as mazelas da questão agrária brasileira sem entender a mineração. E a mineração começa a aparecer como o epicentro de muitas das tragédias sociais que vêm acontecendo. Não preciso citar para vocês Brumadinho e a primeira, que esqueci o nome da Samba, Mariana e Brumadinho. Não preciso citar para vocês isso aí. Então, esses são dados de expulsão e de despejo. Esses são dados, todos os conflitos, somando a terra que está em disputa, a pastoral também contabiliza. E o que vem mostrando esse gráfico? Que vem aumentando a área em hectares em disputa, ao ponto que nós estamos chegando a quase 40 milhões de hectares em áreas em disputa, em áreas de conflito por terra no Brasil. 40 milhões de hectares, gente. É muita terra em disputa. Outro dado é o conflito de água que eu já disse. O conflito de água vem aumentando. E adivinha quem é o causador do conflito, o principal causador dos conflitos pela água no Brasil? As mineradoras. Então, ela entrou no rol daqueles que nós podemos usar para interpretar a questão agrária brasileira. Esse gráfico, não sei se todo mundo está enxergando, mas é um gráfico muito interessante no sentido de quem protagoniza a luta pela terra, quem dá o estopim do conflito. Está aqui nesse caderno. Acho que esse é um desafio para os pesquisadores interpretarem. quando eu entrei na geografia e comecei a estudar a luta pela terra, quem era o protagonista do conflito? Quem é que acendia a pólvora? Os movimentos sociais. Por meio do quê? Sobretudo das manifestações que vocês faziam. E, entre as manifestações, os acampamentos. Então, os movimentos sociais acampavam, criavam a briga política. Então, nos dados, ele era o protagonista das lutas políticas. O que esse gráfico vem mostrar desde 2014, de quatro, acho, desde 2004. Esse gráfico está dividido assim, para vocês entenderem. Em escuro, a cor escura, o protagonista são os movimentos sociais. Ok? Ocupação ou retomada? São dois conceitos. Ocupação é luta pela terra, retomada é quando o índio está agindo em defesa do seu território. Não dá para falar que o índio está ocupando terra, não é, gente? Não temos como falar. Eles estão aqui antes do que a gente. Por isso, o conceito é retomada, é retomada da terra. Então, em escuro, são os movimentos sociais, as ações dos movimentos sociais. No claro, clarinho, são os fazendeiros, os grileiros, o chamado poder privado, os estados e o estado e os agentes públicos. O que está mostrando isso aí? Que o protagonista do conflito passou de lado. Ou seja, quem é o protagonista do conflito? O poder privado. No sentido de que eles estão tentando expulsar comunidades tradicionais, áreas sem terra, acampados, acampamentos que ainda existem, quilombolas e assim por diante. Então, mudou um pouco a cara. Se você pega os dados da década de 90, quem é o protagonista do conflito? São os movimentos sociais. portanto, nós estamos em um momento de ataque. Esse é um dado importante. Esse eu não vou falar, vou falar esse aqui. Ocorrências em conflitos por terra, média anual por período de governo. Por período de governo. Olha lá. Primeiro mandato do Lula, 732. Segundo mandato do Lula, 560. Período da Dilma, que foi cinco anos, quatro anos, mais um antes do golpe, 794. E o período que o camarada que fez esse gráfico chamou de ruptura, eu chamaria de golpe. O período do golpe, 946 ocorrências de conflito por terra. O que esse gráfico mostra? O aumento, porque o golpe tem três anos, de 2016, 2017 e 2018. São só três anos, uma cinco para chegar a setecentos e tanto. Ali são só três anos. Isso indica o quê? Os conflitos estão aumentando no Brasil. E de que forma? Estamos sendo atacados. Os índios, vocês acompanharam a semana passada os índios, o AIP. É nesse sentido que os conflitos estão aumentando. Vamos ver qual é o próximo... E o próximo dado que eu queria terminar, e não é porque eu sou o autor do texto junto com a Brenna e com o Lucas. É porque nós estamos na Casa do Povo, nós estamos em uma casa legislativa. E é essa a parte da pesquisa que eu sou o autor aqui, que eu estou publicando aqui. Eu propus a CPT há cinco anos atrás o seguinte, Marcos, vocês contabilizam a violência física, a violência contra o trabalhador. eu estou vendo o seguinte, Rubens, lá da CPT Bahia, Rubens, eu estou vendo o seguinte, há uma onda de violência legislativa. No seguinte sentido, eu estou sentindo muita proposição de leis, sobretudo vindo da bancada ruralista, para tirar direito do trabalhador do campo. Isso é uma violência para mim. Quando você tira o direito à aposentadoria, por exemplo, que tentaram tirar a aposentadoria de um trabalhador rural, é violência. A legislação trabalhista, do jeito que ela foi alterada, é violência. E um monte de outras proposições de leis, que vocês não... Se eu tivesse tempo de contar uma a uma aqui, vocês iam ficar de cabelo em pé. Já contei uma, que é a do... que se pode pagar o trabalhador com comida e com moradia. Portanto, eu vi, nesse momento, um aumento dos chamados projetos de lei contra vocês, contra os homens do campo. E aí chamei isso de violência política. Eu chamei isso de violência política, violência institucional e violência legislativa. E aí a Pastoral Nacional me deu espaço para fazer essa pesquisa. Então, vou terminar com esses dados que estão publicados aí no caderno, que é o seguinte, nós andamos, eu e os dois meninos ali atrás, nós estamos acompanhando a Frente Parlamentar da Agropecuária, aquelas que vocês já conhecem há muitos anos como bancada ruralista, no sentido de projetos de lei que ferem os direitos de homens e mulheres do campo. Ou melhor, não são direitos, são conquistas, conquistas de homens e mulheres do campo. Então, nós temos hoje uma quantidade imensa de projetos de lei para ferir os direitos de vocês. Então, aqui, e aí tem essa citação tão antiga do Otto von Bismarck, que ele diz o seguinte, leis são como salsichas, é melhor não ver como elas são feitas. Então, quem vê como salsicha é feita não vai comer nunca mais. Para quem vê como uma lei, uma lei como essa, eu vou terminar com uma estarrecedora. Escolhi só duas para falar. São mais, se não me engano, 220 projetos de lei que significam ataques aos direitos dos povos do campo. Portanto, e tem uma coisa, vocês notaram que, do golpe para cá, de 2015 para cá, essa expressão PL, projeto de lei, virou na boca do povo. A gente não tinha notícia de projeto de lei, a gente não ficava falando todo dia de lei. Entenderam? Não ficava, não aparecia na televisão todo dia, PL tal, PL tal. Desde 2015 até agora, a gente escuta quase todo dia a expressão PL. O que é PL? Projeto de lei. E sabe o que são esses projetos de lei? Lambada no trabalhador. Ataque ao trabalhador brasileiro. Então, olhe os dados que nós levantamos para pensar os PLs que atingem os homens e mulheres do campo. Distribuição das propostas de lei que ferem os povos do campo. Olhe o aumento em 2016, 2017 e 2018. Há uma enxurrada de projetos de lei, como, por exemplo, olhe o segundo gráfico, que tema eles estão atacando? Que tema que eles estão atacando? Reforma agrária é o primeiro de todos. O que significa isso, Marco? Projeto de lei para barrar a reforma agrária, para deixar a reforma agrária impossível. E, se a lei passa, gente, é lei. Vai para as leis. Se é uma PEC, se é uma PEC, vai para a Constituição. É matar a reforma agrária pela raiz. Essa é a gravidade. Lei é lei. Cumpra-se. O juiz, se existir uma lei assim, proibindo a reforma agrária, nenhum juiz pode ajudar a gente, por exemplo. Porque é lei. E aí, estamos vivendo este momento. O segundo, contra terras indígenas e quilombolas. Muitos projetos de lei ou para barrar a terra indígena, ou para barrar a terra quilombola, ou para tomar a terra de índio, ou para tomar a terra de unidade de conservação. Eles estão tentando abocanhar terras que já são decretadas indígenas, eles querem pegar para eles. Então, é este momento legislativo que nós estamos lá na bancada, no parlamento, nas duas casas, são duas, é a Câmara e o Senado, vendo cotidianamente projetos de lei que podem ser muito nocivos para a história da luta pela terra. E nós também, nessa publicação aqui, contabilizamos, Marcos, não só os ataques, o que nós chamamos de ataques aos povos do campo. Antes de eu chegar lá, eu tenho que falar desse projeto de lei, a PEC, se eu não me engano, 89. Impensável, gente. Para quem está há 22 anos, e para quem, no mínimo, olha para o mundo, tenta entender o mundo, é impensável algumas propostas legislativas deste governo. O senador mais votado da história da República Brasileira, o Flávio Bolsonaro, propôs uma PEC, a PEC, se eu não me engano, é 89,85, para acabar, viu, Rafael, com o conceito de função social da propriedade privada da terra. O que assegura a reforma agrária, viu, gente? O que assegura, tem muito assentado aqui, o que assegura a reforma agrária é estar lá na Constituição um preceito jurídico que é a seguinte, uma propriedade tem que cumprir uma função social. Qual é a função social da propriedade rural? Produzir comida. E se ela não, se é um latifúndio improdutivo, não está cumprindo a função social, deve ser desapropriado para fins de reforma agrária. Foi assim, os assentados que estão aqui, foi assim o procedimento jurídico que fizeram vocês assentados. Reconhecer que aquela terra não cumpre a função social. Essa PEC, esse não é projeto de lei, esse é um projeto de emenda da Constituição, da lei máxima do país. Se ele passa, mata pela raiz a reforma agrária. Não há condição jurídica alguma de alguém fazer reforma agrária neste país. E está lá em tramitação, companheiros. Está lá em tramitação. E um segundo dado nós levantamos também. Não é só o povo do campo que está sendo atacado no parlamento. É a natureza. Então, os dois pesquisadores, um pesquisa, um fica acompanhando, coitados, eles têm que ficar lá no computador todo dia vendo se surge uma lei nova. O site da Câmara e o site do Senado são espetaculares. Ele é muito atual e simples. Então, você consegue pegar o que está acontecendo na Câmara, lá, e pegar os projetos de lei. E a outra, a Brena, que é a pesquisadora, ela acompanha os projetos de lei para destruir direito da natureza. E aí, o que esse gráfico mostra? Depois do golpe, olha o aumento de projetos de lei que atacam a natureza. Marco, mas tem coisa lá de 1989, esqueci de explicar isso, tem coisa de 1989, por que você está pegando lá atrás? É só para mostrar que aumentou, diminuiu? Não, nós estamos pegando o que está em tramitação no Congresso. E aí, gente, não importa que é de 1989, geralmente, esses projetos que não vão para frente, eles arquivam. E o que está acontecendo depois do golpe? Desarquivando, é o desarquivamento de projetos antigos de lei, nocivos, terríveis, que estão sendo desarquivados e entram em tramitação. Por isso que entrou 1989, 1990, aí no gráfico. Embora ele seja antigo, ele está sendo tramitado agora. Com isso, para encerrar, quais são os temas desses projetos que vão ferir a natureza? Terras indígenas, sobretudo, amigos e amigas, projetos de lei para permitir exploração econômica dentro das terras indígenas, sobretudo mineradoras. Então, as mineradoras estão se organizando da forma jurídica, vamos dizer assim, para atacar as terras indígenas. Os agrotóxicos, Marcos, acho que é o último gráfico que eu vou mostrar. Esse gráfico não está aqui, que não tinha espaço, mas o Brasil vive um momento estarrecedor de liberação de veneno para a agricultura. só em 2019 até junho, 239 agrotóxicos, novos agrotóxicos liberados. A maior parte deles são proibidos na Europa, por exemplo. São proibidos. Por que são proibidos? Porque já tem pesquisa científica dizendo que ele mata. Ele mata o trabalhador que está lá na Lida e usa o agrotóxico? É, mata, mas ele fica no alimento e ele mata quem come. Ele produz câncer em quem come. O agrotóxico... Bom, qual é o casamento dos infernos? O casamento dos infernos se chama transgenia com os agroquímicos. O transgênico, gente, ele é uma alteração genética que deixa a semente, portanto, a planta mais resistente à aplicação do veneno. Eu, quando comecei a estudar, achava que transgênico era, nascia um negócio mais forte. Não, ele é uma alteração genética preparada a receber veneno. Essa é a definição do transgênico. E, portanto, é o casamento dos infernos. Por que ele aumenta a produtividade? De fato, ele aumenta, porque é o casamento. Ele é uma alteração genética, tome-lhe veneno e aí ele cresce sem as pragas mesmo. Aí ele cresce sem as pragas. Mas ele se transforma em outra praga. Esses dias eu vi um químico farmacêutico falando assim, o cara faz 20 anos que ele faz a mesma pesquisa. É pegar alimentos, pegar alimentos e ver se o alimento tem traços de agrotóxico. Fala, faz 20 anos que eu faço isso. Nos últimos 10 anos é impossível em qualquer lugar eu encontrar um alimento que não tenha um ou dois traços de agrotóxico. E, para finalizar o tema, a pesquisa de mestrado por isso que é importante nós da academia nos envolvermos com esse tema. A pesquisa de mestrado que a menina fez lá na UFMT, na Federal do Mato Grosso, ela pegou um objeto, ela escolheu uma coisa interessante. Sabe o que ela fez? Ela falou assim, eu vou seguir 62 mães grávidas, ela descobriu, na cidade de, acho que, Rio Verde, Jataí, Goiás, alguma, uma cidade dessas em volta, próximo do grande agronegócio. Ela pesquisou 62 grávidas. Se eu decorrer da gravidez, a maior parte viviam na cidade ou no campo, próximo a essas áreas de grande aplicação do agrotóxico. E sabe o que ela fez? Ela pegou a amostra, é 62 ou 66, pegou a amostra do leite, do seio, do peito, leite materno, de todas as grávidas depois do nascimento, ela pegou o leite materno e levou para o laboratório. Adivinha quantos por cento do leite ela encontrou no leite, no peito da mãe, com mais de dois traços de agrotóxico. Ou seja, o bebê, o filho da Alane, imagina ele tomando o seu leite, mamando e recebendo ali no mínimo dois traços de veneno no leite. Adivinha quantos por cento? Alguém chuta. Deu? Quanto? Quatro. Quatro por cento? Só? Vim, trinta. Não, deu um dado um pouco cogitável. Cem por cento. Cem por cento. Todas as mães tinham traços de veneno no leite materno. não é? Então, é este momento que nós estamos. Por isso, para terminar, companheiros, dizer o seguinte, pegar meu amigo Canuto, quadro histórico da Comissão Pastoral da Terra, que nessa publicação disse o seguinte, o agro é tec, o agro é pop, o agro é tudo. E eu estou dizendo, o agro é tudo, sim, e usando as palavras do Canuto, o agro é sídio, é homicídio, é genocídio, é ecocídio, é hidrocídio, é epistemicídio, o que é epistemicídio? É a morte do conhecimento. Quem aqui conhece as experiências das sementes da paixão da Paraíba? as sementes criolas, as sementes naturais. Essa é uma luta para que o conhecimento do camponês continue vivo, porque o transgênico não é o conhecimento, é o conhecimento das mega empresas vendedoras de veneno. Portanto, companheiros e companheiras, é um pouco do que representa essa publicação anual. Queira Deus que o ano que vem a gente acho que vai fazer esse lançamento, não tem como não fazer, mas com dados mais brandos e que diminua a violência. Embora, o Dorival acho que foi embora, embora os dados do nosso tempo é que a violência vai aumentar. Eu vivi uma coisa, Dorival, que jamais eu tinha vivido também esse ano. Não tem essa feira lá no Espaço Cultural? Como chama a feira? Essa feira de coisas que tem no Espaço Cultural? Brasil mostra Brasil. Tinha duas moças lindas, por sinal, bem vestidas, entregando folder na entrada da Taurus. Nunca tinha visto isso. No meu cotidiano, no meu cotidiano, vê a presença de um folder, e estão lá as pistolas e tudo mais, que podem ser adquiridas, embora a lei ainda está relaxada, mas ela não passou como o anticristo quer passar, mas este é o momento que anuncia para a gente. Companheiros, muita força, obrigado. Termino com uma coisa que eu já falei muitas vezes do padre Hermínio Canova. Uma vez eu fui ver uma missa dele em homenagem ao João Pedro Teixeira, lá na frente do antigo memorial, não o bonito memorial, aquele amarelinho que ficava na frente da igreja, e eu nunca esqueço uma fala dele, que é a seguinte, ele diz que as grandes revelações bíblicas se deram no deserto. Foi no deserto que os grandes acontecimentos aconteceram, e nós estamos no deserto político hoje, talvez tenhamos as novas, as grandes revelações para a gente mudar este país. Obrigado. Bem, eu queria parabenizar o doutor Marcos, perguntar também se o livro está à venda, como é que vai ser. Está sendo vendido? Está sendo vendido aqui lá. Certo. Certo. E eu queria, por fim, dizer que eu estou muito feliz de ter recebido essa tarde aqui os companheiros e companheiras da CPT. Nosso mandato está aberto para vocês. Queria convidar a todos, não é isso, Torrijó, tem um lanche ali para o pessoal, convidar a todos vocês que têm um lanchinho aqui para todos os participantes, e dizer, gente, que a luta ela é cotidiana. Ela é cotidiana. Eu acho que nós, da esquerda, progressistas, na dificuldade, nós crescemos. É na dificuldade que a gente acha alternativas para combater a opressão, para combater aqueles que querem usurpar os nossos direitos, para combater aqueles que querem nos matar, que querem nos perseguir. E é com esse pensamento que eu torço muito para que a pior justiça, a pior injustiça que nós temos nesse Brasil, que está sendo desmascarada dia a dia pelas mensagens vazadas, de todo esse colúio que fizeram para prender o companheiro Lula, que esse ano, nesses próximos dias, a gente possa ter uma reviravolta, é esse meu sonho, é isso que eu persigo, porque, enquanto nós estivermos nesse mundo, eu tenho certeza que a gente vai perseguir a justiça. E essa injustiça que está sendo feita ao companheiro Lula é algo que nos dói a alma, nos dói a alma. E eu espero que a gente possa poder viver dias melhores, fazer uma disputa política equilibrada, onde o capital, ele, ele sempre vai querer oprimir, mas que a gente possa equiparar e equilibrar as forças. E esse equilíbrio, ele só dá com a militância de todos nós, é com o povo na rua, é com o povo não se dobrando aos opressores, é assim que a gente vai superar isso. Um grande abraço a vocês, e eu declaro encerrada a sessão. Aplausos. 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 Aplausos.